Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou trazer para vocês o vlog de comprinhas, tá? Vim mostrar alguns barbantes que eu comprei para estar fazendo alguns trabalhos aí para nós, para o canal, tá bom? Então, só vim mostrar as cores, tá? E a marca que eu nunca usei, essa marca, se alguém já usou, tá? Se gosta ou se gostou, deixa aí nos comentários, tá bom? E eu vou estar usando também, aí eu vou trazer um vlog, né? Falando se eu gostei ou não dessa marca, tá? Mas eu não conhecia. E no armarim que eu fui, tinha pouco barbante de outras marcas que eu uso, muito pouco, não tinha as cores que eu queria, E aí eu findei comprando todos da mesma marca, tá? Eu comprei esse aqui, ó, ele é um cru, a numeração dele é o 4, ele tem mil e cinco metros, tá? O tex dele é 147,60. Eu vou estar usando ele e ver se ele é bom, tá? Eu comprei também esse marrom, esse é o marrom café, ó, estava procurando o marrom e só achei esse também, nessa marca. Se alguém já usou aí, fala para mim, se quiser deixar aí nos comentários, falar se é bom, tá? O marrom, o código dele é 316, tá? Ele é 670 metros e eu não me lembro bem, mas eu acho que eu paguei R$19,90 em cada barbante desse, tá? Aí eu comprei também esse laranja, olha que cor linda, laranja claro, é no código 325, tá? E o tex dele é 885,60. Olha a cor, que linda, achei linda essa cor, por isso eu comprei. Aí eu comprei também essa linha de polipropileno, da mesma marca, eu nunca usei essa marca, vou estar usando e falando se ela é boa, tá? Parece que é boa, ó. Aí eu aproveitei e comprei todos da mesma marca. Tem 500 metros, tá? E o tex dele é 373, o código é o 02. Parece bom, vamos lá ir para ver, né? Comprei também essa lã, para mim está fazendo um trabalho aí para vocês, está vendo? Olha, ela é da Pinguim, não me lembro o preço também que eu paguei. Quando eu for fazer compra, eu tenho que pegar a notinha especificando o preço de cada produto, né? Olha, ele é o tex 500 e tem 200 metros, a cor dele acho que é 100 aqui, ó. Tá? É da Pinguim, flash, Pinguim. Vou estar fazendo um trabalhinho aí para a gente, tá? E comprei esses panos de pratos aqui, ó. Esses, bem simples, olha que lindas as estampas. Vou estar fazendo uns trabalhinhos aí com eles também, tá? Olha que lindinho. Deixa eu mostrar as estampas aí para vocês, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Já está mostrando. Deixa eu ver o que está pegando. Deixa eu ver se dá para mostrar. Olha que gracinha. Aqui, duas galinhas, olha. Esses panos eu paguei R$3,00 em cada pano desse. Também está fazendo aí uns trabalhos ou alguns barradinhos, né? Para os iniciantes. Paguei baratinho, ele é bem simplesinho, tá? Eu vou estar fazendo uns trabalhos aí que vai ficar bonitinho. Vai seguir só de flores, ó. Aqui, as galinhas da Angola, que eu acho lindinhas, olha só. As galinhas da Angola, né? Olha que lindas. E essas de girassol, olha aí. Marlene, que gosta de girassol, olha que linda. Tá vendo? As borboletas, o regador e as girassol. E as flores, tá? Vou estar falando total que eu paguei aí, que eu lembro só do total. Não me lembro de cada, sim. Lembro que os panos ficaram R$12,00. Agora, essa lã eu não lembro e nem essa linha de polipropileno também eu não me lembro quanto eu paguei. Deixa eu pegar aqui. As linhas aqui, ó, ficam num total de R$74,00. Todas as linhas, tá? Com a lã e essa aqui também. Agora, os panos de prato ficaram R$12,00 todos, tá? Então, o total... Eles, cada um R$3,00, ficaram num total de R$12,00. Se tem quatro, né? Então, é isso, pessoal. Depois, se eu comprar mais alguma coisa, daí eu venho mostrar pra vocês, tá? Então, comprei esse pra mim já ir fazendo alguns trabalhos aí. Mas, se eu comprar mais alguma coisa, eu mostro pra vocês. Tem coisa que eu compro e nem gravo. Vendo esquecendo, mas... Mas, então, é isso, tá? Espero muito que vocês tenham gostado. E, se vocês gostarem, deixa aí o seu joinha, tá? Se vocês quiserem comentar alguma coisa aí, se vocês já usaram essas marcas, deixa aí nos comentários, tá bom? Então, é isso. Um beijão. Fiquem todos com Deus e tchau. Até o próximo vídeo.